Oi gente, tudo bem com você? Gente, hoje vou fazer uma delícia, tapioca de milho, gente, ó. Eu tenho aqui, ó, um copo de farinha de milho, tenho aqui um copo de boma, tenho aqui, ó, milho, colher de sal, tenho aqui um copo de água, gente. Agora eu vou iniciar, vou pegar, ó, copo de milho, colocar nessa bacia, aí, gente, vou pegar, ó, o sal, ó, que ideia é? Agora, gente, mexidinho, ó, muito prático, gente, tapioca muito, super legal, coloquei a água, ó, não mexer, ó, gente, agora eu vou deixar descansar, ó, uns três minutinhos. Então, gente, ó, como aumentou, agora, gente, vou pegar, ó, misturar, ó, misturar, ó, misturar, 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 até dar o ponto. Tá aqui, gente, ó, agora, pra unir, a gente vai misturar com as mãos, ó, pra dar o pontozinho pra ir pra sorridera, ó, ponto da tapioca. Tá aqui, gente, ó, agora nós vamos levar pra fazer a tapioca, para o fogo. Aí, gente, ó, Tapiocazinho de milho, gente, é muito gostoso. E aí, gente, ó, Já vi, ó, ela, ó, ficou super legal. Tá aqui, gente, ó, ela já tá prontinha, ó, Vou colocar aqui, ó, Vou colocar aqui, ó, E no pratozinho, ó. Aí, gente, ó, Hum, com café, gente. É, delícia, viu? Delicioso. É, delícia, ó,